E aí fala isso para os eventos, Marcelo Max aqui, começando mais um vídeo rapaziada Hoje a gente vai domar os elefantes Sim, já estou terminando aqui De fazer mais ferro, porque eu vou fazer Mais coisa, vou fazer mais sela né, já fiz um bocado Mano, o barulho que eu sou do chão, pai velho Muita forma de parar o barulho Vai parar o barulho e bota ela de volta Então beleza Ó rapaziada, os coros também já acabou O que tinha de cor agora eu estou catando Eu fiz 60 e poucas sela rapaziada Olha como é que faz Vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma noçãozinha Ó Ainda faltou couro velho Ó, tá vendo? Então tem aqui mais uma Eu vou levar só essas 18 aqui Que talvez já dê para domar, vamos lá Bom rapaziada, se vocês estão gostando dessa série Inscreve no canal, ativa o sinão Compartilha para os seus amigos Tamo rumo a 200 caras inscritos, beleza? Então é isso Toma Safadinho Toma, safadinho E se você quer me ver já galera Jogando outro jogo Que não seja o survival craft Eu tenho meu canal aí Sobreviventes Sobreviventes Cadê o elefantão? Cadê o elefantão? Esse aqui está por aqui Aí ó Então ó E aí Aqui está, quase o peito Tá bom Um É Um E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora foi e agora foi a regar o outro foi rapaziada mano eu tomei o elefante vou tirar ele daqui agora porque agora ele não é mais uma ameaça ele agora é da fazenda ah moleque vou tirar ele daqui ó olha isso aqui o tamanho desse bicho mano também esse elefante é que ele mata os bichos aqui dentro ele não entra eu vou deixar ele dentro de uma coisa aqui da parte de laquejada olha rapaziada ele quer ficar aqui junto com o gado então fica aí bom rapaziada tá ficando de noite já mano de novo é que ele com cana de açúcar hein rapaziada eu nunca testei ainda o que ele come talvez ele come sabe o que abóbora mas aqui é mesmo como se fosse abóbora pra ele quer ver como também não bichinho enjoado bom rapaziada vou dormir aqui e até amanhã boa noite bom dia meus queridos estamos de volta aqui só vou botar aqui isso aqui é aqui o couro vou deixar aí o couro vou deixar aí ferro ali tá bom deixa eu ver aqui como é que tá o gado ô rapaziada olha aí um dois três é mano ó já temos três bezerrinho preto e um um dois três marronzinho mano três bezerro preto e três bezerro marronzinho e o russo que o urso o elefante que entrar pra dentro rapaziada o bicho é da hora da hora demais cê tá doido deixa eu ver se acha que eu vou correr pra ele comer rapaziada que eu não sei o que ele como ainda não eu tô achando que esse elefante ele come abóbora mano o crocodilo conseguiu entrar pra dentro de novo ó da jaula só que eu também nunca vi não vi nenhum ovo ainda desses bichos deixa eu ver se eu acho aqui alguma abóbora só pra levar pro elefante mano aqui tem um bicho aqui dentro humm peixinho eu sei que vinhos ele me come vinhos eu acho eu acho que não elefante não é carnívoro ou ela mata bicho não sei que uma coisa ele tem que comer ou é abóbora igual os porquinho eu tô achando que é abóbora mas tá difícil de encontrar hein vou dar uma olhada pra cá por esse lado aqui que eu compreendei não vai ficar difícil de usar abóbora hein vai ficar difícil de usar abóbora hein vai ficar difícil de usar abóbora hein estrenrieb esse aqui é botado ou o que o que o que é oi tem um negócio aqui dentro tem um negócio aqui dentro Caramba, eu pensei que era abóbora É abóbora de Halloween Encontrei algumas coisas aqui Deixa eu ver Flecha, flecha e abóbora de Halloween Vou pegar um bocado dessas bolas de neve aqui Porque eu nunca brinquei com isso Toma Enganei Esse cara na cabeça Da hora, né rapaziada Bom rapaziada, vou ficando por aqui Não encontrei abóbora, nem nada Espero que vocês tenham curtido esse episódio Um grande abraço aqui do Max, valeu E até o próximo episódio Tchau, obrigada Tchau, tchau 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 Tchau